Seria cômico se não fosse tão trágico. Isso aí, galerinha. Sejam muito bem-vindos ao TV Radiologia. Esse é o nosso quadro Aconteceu no Zap. Meu nome é Claudio Souza. Eu faço parte do TV Radiologia, que é um programa que nós estamos criando, trazendo oportunidade de discutir vários tipos de conhecimento junto com a nova EAD. Muito bem, então vamos direto ao ponto. Então hoje eu resolvi trazer uma coisa aí que começou a acontecer no WhatsApp, o nome desse quadro nosso se chama Aconteceu no Zap, que seria cômico se não fosse tão trágico. No meu último vídeo eu acabei falando um pouquinho sobre radioproteção e coincidentemente o Aconteceu no Zap dessa semana também nos remete a falar novamente sobre radioproteção. Mas o que aconteceu? Então está circulando aí no WhatsApp um vídeo onde um passageiro, ao passar pelo raio-x ali do aeroporto, ele entra na esteira junto com a sua mala. Não sei exatamente onde foi, mas fato é, há um despreparo. Eu vou rodar o vídeo aí para vocês entenderem um pouquinho melhor. Dá uma olhadinha aí no vídeo. E aí 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 Não dá para admitir vários aspectos dentro dessa situação. Primeiro, as pessoas têm total despreparo. Ah, Cláudio, mas ali não são técnicos em radiologia. Ainda bem que nesse caso aí não são técnicos em radiologia, se não ficaria um pouco difícil de a gente fazer a defesa. Não são profissionais de radiologia. Eu não conheço nenhum aeroporto no Brasil que disponha de profissional de radiologia. Então, o que acontece é que as empresas de segurança acabam dando um cursinho ali de radioproteção de pouquíssimas horas e colocando esses profissionais sem nenhum preparo para fazer inspeção de bagagens. O pior também que acontece nesse vídeo é que a segurança está acompanhando, eles acompanham em tempo real isso e deixam isso acontecer. Naturalmente que eles deixaram isso acontecer por falta de conhecimento em radioproteção e certamente se ali fossem profissionais de diagnóstico por imagem devidamente treinados, devidamente habilitados, não deixariam isso acontecer com o pobre cidadão ali que acabou tendo uma exposição desnecessária por conta de profissionais não qualificados. Infelizmente, nós estamos descobertos aí de qualquer tipo de amparo nesse segmento no momento. Então, em 2016, o Conter soltou mais uma resolução onde eles não acertam uma. Eu não sei o que acontece. Eu não sei, como eu já falei no último vídeo, como foi feito o código de ética. Eu também não sei como foi feita essa resolução. Então, essa resolução abre várias brechas e dentre elas houve uma situação que nos colocou em maior fragilidade do que já estamos no segmento de radiologia industrial. Então, dentre um dos artigos dessa resolução, houve um perdão tácito. O que é um perdão tácito? Ah, então se você já é profissional, devidamente comprovado e não está dentro do que exige essa resolução, mas você comprova que já tem experiência, já está no segmento, eles foram aceitos. Eles foram aceitos dentro do sistema CRTR-Conter. Ou seja, se você trabalhava já com radiologia industrial indevidamente, sem a formação específica, bastou você levar a sua carteira de trabalho lá e comprovar que você já trabalhava e você teve uma habilitação do CRTR, começou pagando a idade e está tudo certo, tirando ali o espaço de nós, profissionais de diagnóstico por imagem, que estudamos especificamente para isso, que fazemos as especializações que nos são devidas e perdemos esse espaço. Perdemos. E como que fica essa situação? Por que a gente não consegue entrar no aeroporto? Porque não tiraram eles, aceitaram eles, assim como aceitaram na indústria também. Então a radioinspeção é um dos segmentos de radiologia industrial. Há muitos outros segmentos. A radioinspeção é apenas um. Então há uma fragilidade muito grande. Porém, eu acredito que o dinheiro da anuidade desses profissionais aí devam valer mais do que o dinheiro dos técnicos e tecnólogos em radiologia, uma vez que eles foram devidamente aceitos. Outra coisa importante, se você pensa em fazer radiologia industrial, você tem que se atentar nas exigências do curso. Então há uma certa briga aí contra o que a SINEM diz e o que o sistema CRTR CONTER diz. O fato é que para ser curso de especialização pós-técnico, tem uma carga horária mínima de 300 horas com 20% de estágio, totalizando aí 360 horas. Há um conflito aí quanto à especialização e o que a SINEM diz, mostrando mais uma vez uma fragilidade da nossa regulamentação, dos nossos órgãos que deveriam estar resolvendo isso e gerando emprego para nós. Mas isso não acontece. Eu fiz questão de trazer esse vídeo aí para mostrar o quanto frágil nós somos perante os órgãos que nos fiscalizam. Então está comprovado aí nesse vídeo que são profissionais despreparados. O que vai ser feito? Realmente, eu não sei, não quero me estressar com isso. Estou trazendo, passando a bola para vocês e é a vida que segue. E mais um aconteceu no Zap bacana também que eu acho importante a gente estar valorizando. São alguns exames aí que acabaram se destacando na minha opinião. Peço perdão que eu não vou conseguir citar todos, obviamente, até porque eu não consigo ver todos, mas aqueles que são mais corriqueiros a gente acaba fixando um pouco melhor e eu acho importante estar dando esse devido crédito. Para começar, eu gostaria de falar do nosso amigo John Lennon, como o nosso amigo Flávio Vieira, de maneira bem brincalhona, eu chamo o nosso amigo um quarto de Beatle. Então o John, lá do interior de Goiás, ele ainda trabalha aí com raiz-x convencional e ele sempre tem mandado excelentes imagens. Vou dar um destaque maior para essa imagem aí de coluna lombo-sacra dividido no 30 por 40. Muitos de vocês que estão estudando agora nem vão ver isso, tenho certeza, não vão aprender a fazer isso. Hoje tudo está um pouco mais facilitado, mas parabéns aí John por esse maravilhoso exame. E outro destaque que eu gostaria de dar também, é importante a gente falar de todas as modalidades porque o pessoal às vezes acha que como eu sou destaque aí em tomografia e acabo sempre trazendo assuntos de tomografia, eu exploro o meu melhor, o meu melhor. De fato é isso, mas eu também devo reconhecer os outros segmentos e dar os devidos valores. E eu também faço raiz-x, né gente? Pelo amor de Deus. Por mais que tenha uns colegas aí que a gente brinca ali nos grupos que eu paguei alguém para fazer estágio para mim e eu não fiz estágio de raiz-x. É só brincadeira. Quem quiser conversar, discutir um pouco mais sobre raiz-x também, eu me sinto bem à vontade com isso. Outro destaque bem importante aí para muitos exames que ele sempre compartilha conosco aí nos grupos de WhatsApp, o nosso amigo Branco, aí lá do interior de São Paulo, ele sempre está compartilhando aí exames bacanas, exames interessantes, a evolução de alguns casos. Então obrigado, Branco, por estar compartilhando. Tenho certeza aí que isso aí enriquece muito o nosso grupo. Bem, pessoal, por hora, é isso. Esse foi o nosso Aconteceu no Zap dessa semana. Então aguardo vocês aí no nosso próximo encontro. Se tiver alguma coisa bacana aí para compartilhar, um caso, um estudo, uma situação bacana que aconteceu no seu grupo de WhatsApp, entre em contato aqui com a gente, manda aí pelo inbox, como preferir, meu contato está disponível aí em todos os grupos, eu nem sei mais quantos grupos eu estou. E é isso, galera. Um forte abraço para vocês. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais.